Hoje no servidor chinês saiu o primeiro dia de Jamiel e a oportunidade de nós encontrarmos algumas formações com o Aldeba Divino e com a Exclamação de Atena. E aí, como está o desempenho desses dois futuros personagens que chegará no global aqui como referência? Hoje a Jamiel é um chinês que não é tão legal também igual as replays dos duelos. Relátios. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo canal do NXS de CLW. Então bora conferir algumas das replays. Vou separar cinco aqui, comentar elas e vocês vão ver o que eles têm para oferecer para aumentar ou diminuir o hype para esses dois próximos personagens. Caso vocês não tenham recursos para pegar eles ou para eles, beleza? Porque upar todo personagem sempre vale a pena. Então bora para a primeira replay. Como é de prazo, vários replays aqui de Jamiel, a galera não joga, então foi difícil colocar algumas aqui, mas vamos lá. Esse aqui é o primeiro, usou aqui a Exclamação de Atena, ele usou uma fada do Pantano, ou seja, ele está usando a Exclamação de Atena como suporte e vamos conferir essa gameplay. Nas gameplays de Exclamação de Atena, aqui eu acho que todas que eu irei apresentar, normalmente está o Alone depois da Exclamação de Atena. Eu acredito que talvez eu possa usar aquela estratégia do Mu, desabilitar algum cosmo lendário que dente, árvore do personagem, e o Alone pode dar uma kill. Mas é somente a X no meu também, tá certo? Vou aumentar aqui um pouco o volume, então bora lá ver esse desempenho aqui da Exclamação de Atena. Vocês vão ver que eles vão usar muito o Mu, a galera nas lives fala assim, cara, eles não usam o Milo pra nada, e eu acho que o Milo não vai aparecer aqui em nenhuma vez. Porque o Milo, ele é pra dar kill em um personagem que revive, o Milo ele não tem muito dano assim inicialmente, tá? Então, por isso que a galera não vai usar. Tipo assim, o oponente tá com meia vida, por exemplo, vai lá o Zumilo, mas se tiver com a vida inteira, o Milo não tem muito dano pra dar uma kill aí no adversário. Aí, ó, desabilitou o cosmo aqui do Orfeu, né? Então o Orfeu vai causar menos dano também. E aí, eles estão pra dar uma kill aí, só 380 mil, né? Pouca coisa que o Aloni fez. Então o Mu fez isso, a vantagem do Mu é que ele ativa o revive dele também, e outra vantagem da Exclamação de Atena é que ele tem um status base alto. Mas vocês podem perceber que a galera não foca a Exclamação de Atena, ou seja, ela não transmite muito perigo para o adversário. Sim, a Exclamação de Atena não está com desempenho tão favorável aqui, e não tem nenhuma build focada em usar a skill 3 dele de 4 de energia. Usou aqui a proteção do Mu, né? Então, é o que tivemos pra hoje, do Mu, mas como vocês puderam perceber, quem brilhou mais mesmo na formação é todos, menos a Exclamação. Então, o Artemis dando dupla-ataque, o nosso Aloni dando o month kill aí, o Odisseus como suporte, o... Qual o nome desse carinha aqui de cabelo vermelho? Ah, aí, olha só o que ele fez, velho. Usou aqui a paralisação, usou em 2, ele vai paralisar quem aqui? Ninguém, cara, ninguém. Então, o flopadíssimo está usando somente como suporte mesmo, mas, no geral, eu não gostei desse primeiro desempenho não, viu? Tá? Bem horroroso. A primeira participação da Exclamação de Atenas do Jamiel. Ele poderia ser o Milo Divino, poderia ser o Yogi Divino, até mesmo o Pofeidon. Ô, gente, bota esses crianças no ônibus pra outra cidade, fazendo favor? Lembrando que esses aqui são jogadores do Jamiel, ou seja, são a galera que mais jogou o Jamiel. E esses são os melhores do chinês. Podemos dizer que sim. Então, novamente, usando a build do Tapinha com a Exclamação de Atenas, que não é uma build que eu gostaria de testar no global. No global, pretendo testar ele no lugar da Comandante Pandora, focado em usar a skill 3 dele, que eu não gostei, desde que um skill 2 dele. Não sei se vocês gostaram também, deixem aí nos comentários se vocês estão gostando. Eu preferia outro personagem no lugar dele, e temos várias opções, como eu já citei. Aqui eu acho que ele vai vencer, mas não vai ser por causa da exclamação. Usou um ataque base e tal, e tipo assim, até o Chris sabe isso aí também, né? Já usou o Milo aqui, como vocês puderam ver. O Milo, o pior ataque base, pra diga-se de passagem. O Milo, você tem que gastar 2 de energia pra dar uma kill no adversário pra não reviver. Esse aí é o diferencial do Milo. A falha que não ia parecer Milo, mas aí, pareceu Milo, hein? Então, mostrando aí o desempenho do Milo, pra vocês verem que coisa horrorosa que foi. Então, vamos ver aqui o que mais agora na sua... Aqui tá na primeira rodada ainda, né? Que é duas builds de tapinha. Inclusive, tá bem parecido, né? Só que ali alguém eliminou de baixo, nem lembro mais quem foi eliminado ali de baixo, pra falar a verdade. Mas vamos ver aqui a segunda rodada. Então, vai ter mais replay da exclamação de Atena, do Pio? Vai, mas agora a gente vai focar no Aldeba, no próximo. Olha, ele já ativou os 3, e é isso que ele fez. Pelo menos o Ayori, ele é interessante contra a exclamação, por causa que... Contra a tapinha, porque ele anula o ataque base, né? Mas ele flocou ali na debufação também. Aqui, o time que ele vai usar é aqui do Aldeba Divino. Ele perdeu duas vezes, para vencer uma vez. Então, vamos pegar a última replay aqui, que tem dois Aldebaranos Divinos, beleza? Um vai perder, um vai vencer. Há uma coisa que eu gostaria de falar do Aldeba Divino, pra vocês também. Que o Aldeba Divino, ele dá contra-ataque, é mais fácil na rodada 1 e na rodada 2, tá? Na rodada 3, ele não fica dando contra-ataque, a menos que ataque ele, tá certo? Ou você tem uma Júnior aí, pra transferir o dano pra ele. Porque na primeira e na segunda rodada, ele tem aquela vantagem de transferir o dano pra ele, aí ele dá o contra-ataque. Como na rodada 3, ele não transfere mais o dano pra ele, então ele para de dar contra-ataque, a menos que o oponente vai usar um ataque em área e tal. Pra atacar pra ele e dar o contra-ataque, fechou? Ó, então deixa eu ver o que a galera tá usando. Eu não vi aqui as builds de Cosmo, né? Depois eu vou mostrar aí pra vocês. Mas eles estão usando bastante elfo de sangue aqui no chinês. Eu uso o meu, nos testes, né? Do ar sagrado, de víbora, né? Saca aí o shield também. Ele consegue até tancar legal? Consegue tancar legal, mas acho que ele fica mais bacana pra ter um reforço. Um Shun MN, um Shun Sapuri. Aí dá uma diferença bem legal, viu? Aqui foi os dois, dá até pra brincar, né? Os dois aqui. Outro counter que você pode tentar fazer nele também, é, dependendo se você tem um atacante em área, colocar o Shun Divino, né? Aí ele dá o contra-ataque tudo naquele alto. Mas isso já pra rodada 2 e tal, mas não sei se vai ser uma estratégia tão interessante pra ter utilizado, né? Aí, ó. O outro já apareceu ali. Por causa do Tanato, se não me engano, estourou o Zói nele, né? Mais ataques em área, então é muito dano que ele sofre. Quando dá um ataque em área, se o Aldeba sofre muito dano. Aqui vai ser um diferencial do Aldeba mal upado e bem upado, tá? Porque se o seu Aldeba você não upar muito, a quantidade de qualquer ataque dele e o ataque base dele pra ele ganhar shield, ele vai aparecer muito rápido, né? Só que já jogou com o Shiro Divino, 102 dele, nível 4, 5, 2, tipo 1, 2 e 3, ele parece muito rápido. Então aqui foi essas duas builds aqui, ó. Eles fizeram... Fizeram isso, né? O Viúva Negra. E aqui ele usou o Elfo de Sangue, que é mais comum. Aqui vai ter o Aldeba Divino. Vai estar usando o Scarra Velho. Nesta vez, estará usando, né? E aqui a exclamação de Atena de Fada do Pântano novamente. Então bora conferir. Aproveita esse momento pra deixar seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. Se você não deu aquela moralzinha aí pro canal que quiser dar aquela moral, beleza? Então vamos conferir mais o desempenho da exclamação de Atena na build tapinha de novo, né? Então a galera tá explorando bem aqui a exclamação de Atena. Ninguém pensou... Uma estratégia que eu pensei... Ixi, mas é o Débora Divino. Já pra dar um cauta, assim, já focar em um único adversário. Isso é bem interessante, por isso que eu separei esse replay. Mas o cara deu um reset no Aldeba Divino aqui, né? Então... Vida sério. O Odisseus. Ele acaba com o contra-ataque do Aldeba Divino. Isso incomoda bastante. O Aldeba Divino também vai ser interessante com o Odisseus, né? Já que o Odisseus também reduz os danos da sua formação. Desde que esteja no level 4 ou level 5, a skill 3 do Odisseus, né? Então o Aldeba vai ser bacana pra combar com outros personagens que reduzem mais o dano ainda, né? Olha lá, ele vai tudo no Odisseus. Se tiver um duplo ataque do Odisseus, ele vai tudo no Odisseus. Eu não sei a hora, sabe? Ele tá usando flagela ao Viúva Negra, mas a vida dele tá até boa aqui, né? Mas eu gostei do combinho do Ishi. Mais do combinho de Ishi aí, ó. Usou aqui o Muna primeiro, usou a Iora. Agora usou o Muna novamente. Esse aí é o desempenho da Exclamação de Atena. Não sei ainda o que que eles estão... Ele não ativa a skill 3 da Exclamação de Atena, velho. Eu não consegui encontrar nenhuma replay pra ver se ele consegue arrancar metade dos pontos de vida de todo mundo aqui, velho. Infelizmente, só vou poder testar isso no global. Tá vendo? Causou dano ali, mas vai pro Odéba Divino. Então, Odéba Divino... Tá até legal, velho. Tá até legal. Olha lá, de novo. Foi tudo... Agora já mirou no... Como é que fala? Vai mirar no... Alone, né? Mas Odéba que já tomou um dano grotesco, né? Daí, enfim... Aí, pereceu o Odéba no nome toda essa vez. O time da Exclamação venceu, mas... Como vocês puderam ver, terei muitas opções mais interessantes no lugar do Exclamação novamente. E pra fechar, teremos mais uma replay com o Odéba Divino, né? É esse Odéba Divino aqui. Vocês vão reparar que ele vai aparecer bem rápido nessa luta aqui. Lembrando que com esses cosmos aqui, ele fica mais resistente para dano físico, né? Mas eu acho que vai dar uma mitada nele e outra Exclamação de Fada, velho. Então, não tem como falar assim, ah, a Exclamação de Atena é muito ruim. Porque o que eu gostaria de testar, eu não estou conseguindo ver aqui no chinês. Com certeza, vocês vão ver eu testando. Mas, inicialmente, o Odéba Divino é uma opção mais interessante. Porém, eu ainda vejo mais Xion de Sapuri aqui do que o Odéba Divino. Se você não tem o Xion, olhe lá. Tá? Porque o Xion, ele é mais usado aqui no chinês. Não sei se o Odéba Divino vai mudar isso. Ele não quis usar o combo do Isha aqui, né? Talvez porque... Sei lá, né? O Saga Maligno já ia gastar as energias dele tudo aqui. E é pai, né? Aqui você gastou dano dele todinho ali reduzido. Olha só. Como o Odéba Divino não criou muito shield, sei lá. Olha como ele tomou bastante dano, esse Odéba Divino. Não sei se a conta do carinha de cima é muito mais upada, né? Mas, Odéba Divino, pra tancar atacantes em área, é tenso, hein? Tancar um Hada, um Afro, Arayashi, um Tanatos... Isso aí prejudica bastante o Odéba. Pelo menos aqui dá pra vocês verem o dano do ataque em área. Pra vocês verem mesmo, dá um pause no momento que tá dando o ataque em área aqui, porque tô aqui no x3 pro vídeo não ficar gigantesco demais, né? Ó, usou o Mu na roda da 1. Aí, ó, de novo, a Kala. Ele vai arrebentar todo mundo. Ó, segunda rodada. Ele tá priorizando a Ara Shiki aqui, né? Usou o Mu de novo ali, toscamente. Lembrando que o Odéba aumenta o seu dano conforme tem menos inimigos aqui. E o dano dele ali, ó, não foi grandes coisas no finalzinho também, né? Deixa eu ver o PV adicional desse Odéba Divino. 103 mil? 103 mil, mas não tá com a Ara Shiki, hein? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Eu estou um pouquinho do desempenho da exclamação de Atena e do Odéba Divino. Aqui no servidor chinês. O Odéba Divino, ele ficou legal, ele teve bastante participação. Lembrando que ele é novidade, então a galera também ficou hypada em usar ele. O exclamação de Atena, ele é novidade, não apareceu muito. Enquanto apareceu, é isso que vocês viram. Tem mais replays do Odéba Divino, mas se eu não me engano, todos os replays do trio foram essas que eu apresentei no vídeo. Eu acho que ele teve três participações de vários times que tivemos aqui, beleza? Odéba Divino, ele tá interessante, sim. Aparentemente, ele brilhou mais, mas você vai ter que montar umas comps mais defensivas com ele, igual teve o último lá. O Odéba, independente de quem você vai enfrentar, ele pode aparecer muito rápido e o ataque dele imortal não é grandes coisas assim no início da luta. No final da luta, vai ter aumento de dano, rodada 5, 6, aí poderá brilhar mais. No início da luta, se você perder ele muito rápido, é bem chato. Eu gostei mais dele. Usando com outros defensores, né? Xion, 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 Xiond, 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 para o seu time atacar muito mais. Agora o trio, eu infelizmente não gostei desses times que eles usaram. Eu pretendo fazer time usando 4 de energia. e como não deu pra mostrar um desempenho desse tipo de formação não dá pra saber se a exclamação vai flopar ou não, beleza? Mas pra usar a skill base e a skill 2 do exclamação de Atena como vocês viram, não brilha tanto assim beleza? Então deixa aí o seu comentário sobre o Aldebo Divino e o Tio sobre como você gostaria de utilizar eles e até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho